Este ano, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego vai oferecer 2 milhões de vagas. Desde 2011, o Pronatec já registrou mais de 9 milhões e meio de matrículas. E para atender cada vez mais quem procura formação técnica e qualificação para o mercado de trabalho, foi criado o ePronatec, com aulas pela internet. Depois de 2 anos de um curso do Pronatec, Vanessa conseguiu o primeiro emprego e já tem uma profissão. É maçoterapeuta. Assim que você termina, seja que ela ingressar na carreira, colocar em prática o que você aprendeu. Nos últimos 4 anos, quase 9 milhões e meio de pessoas tiveram essa mesma oportunidade de aprender uma profissão pelo Pronatec em 4.300 municípios. Dos matriculados, 1 milhão e 700 mil recebem o Bolsa Família. O ministro da Educação anunciou 2 milhões de novas vagas para este ano. Nós queremos fazer mais e melhor. Em 2015, nós tivemos 1 milhão e 266 mil matrículas. A crise econômica, a queda de receita. Hoje, 2 milhões de matrículas, o que será um grande êxito e com medidas bastante inovadoras. São 372 mil para cursos técnicos que duram até 2 anos e o restante para cursos de qualificação profissional de curta duração, até 6 meses. As aulas são oferecidas em parceria com o Sistema S, como Senai e Senac, Rede Pública Estadual e Municipal e também Institutos Federais de Ensino. As matrículas começam no dia 1º de maio. E o Pronatec 2016 vai ter novidades. Uma delas é o iPronatec, um sistema de videoaulas sob demanda, em que o estudante vai poder escolher que curso assistir pela internet. Nós vamos começar a dar cursos de Pronatec usando a nossa rede pública de televisão. Mais de 30 televisões já aderiram ao projeto. Junto com essas aulas, nós vamos ter no Mac agora o Macflix. Tem o Netflix, todo mundo fica vendo o filme, vai estudar no Macflix. Vamos ter videoaulas lá, exercícios, sempre disponível para fazer os cursos. Para a presidenta Dilma Rousseff, investir em formação técnica é uma das prioridades para o crescimento do país. Nós temos a convicção de cada vez que um brasileiro cresce, se desenvolve, se realiza, o Brasil cresce junto, o Brasil se realiza junto, o Brasil melhora junto. Hoje aqui nós estamos criando não só um caminho de oportunidades para milhões de brasileiros e brasileiras, mas estamos também criando um caminho de oportunidades para o próprio país. O país precisa deste investimento para ultrapassar não só esse momento e voltar a crescer, mas quando voltar a crescer, voltar sempre com melhor qualidade. Depois de assinar nova parceria com o Sistema S para a oferta dos cursos do Pronatec, Dilma lembrou dos mais de 400 institutos federais de ensino entregues nos últimos anos de governo para ampliar as oportunidades de formação no país. Nós mobilizamos de fato a rede federal de educação profissional formada pelos 562 IFETs. E eu tenho de fato orgulho de ter feito no primeiro período do meu governo 208 institutos federais de educação e com os 214 feitos no governo do presidente Lula, nós chegamos a 422. No resto de toda a história do Brasil, só 120 tinham sido feitos. Leonardo, ex-aluno do curso de joalheria do Pronatec no Rio de Janeiro e medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Profissões Técnicas WorldSkills, aproveitou para presentear a presidenta Dilma com uma de suas criações. Eu peguei as estrelas do Cruzeiro do Sul e as juntei aqui num colar, num pingente, querendo traduzir a presença da presidenta e a força da presidenta como mulher presidenta que é. E ele sonha ir além. O meu sonho é levar minha marca para o mundo, sabe? Hoje eu vesti a presidente, eu quero vestir a Mary Striep para o Oscar e ser reconhecido internacionalmente.